Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald Magnifico aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós atacamos aqui a província do Império né Nós destruímos ele, só que ele voltou como rebelião aqui pra Eilhart E nós vamos destruir ele de novo Só que pra isso eu vou precisar aqui primeiro cuidar de uma rebelião que surgiu Em Helmgard enquanto estou construindo a guarnição Porque se eu não construir a guarnição Eles vão ficar toda hora destruindo minhas cidades aqui e não é isso que eu quero Vamos escravizar Amuleto da sorte, dizem que aqueles que portam amuleto da sorte enganam o destino pelo menos temporariamente Resistência física mais 10% Montfort está com uma guarnição muito boa Falta dois turnos aqui pra reconstruir Aqui está com muralha então né, imagino Se está com muralha Então está de boa para atacar Ah, nem sinal do Cavaleiro Verde aqui aparentemente Espera aí que a gente já ataca Deixa eu só mexer a outra galera aqui Bom, Sigvald, vamos descendo aqui Pico Branco Toda cidade que eles deixaram aqui sozinha sem exército a gente mata Olha, ele não está conseguindo manter o exército já Porque ele está sem dinheiro Porque a gente devastou todo o negócio de ouro dele né Aqui eu vou construir um forte Magistrado Esse aqui já li Ok Sigvald, vamos colocar para você aqui agora Escudo de lâminas E vamos colocar aqui os santuários de Zanesha agora O príncipe do caos também é o A personificação da Do orgulho Da sensação de Prazer egoísta E a dor como prazer Cada respiração é uma oportunidade para receber uma nova sensação Tá, aí a gente fecha o santuário dele Top E o outro carinha aqui, o Ragnar Ainda está recrutando seus trolls né Tranquilo Então vamos aqui agora Não vamos construir nada não Só vamos atacar mesmo o Borremonde aqui E a guarnição dele Vamos lá Ok, começamos com 12 eventos de magia Acho que dá para tentar pegar um pouquinho mais Afinal, temos dois paladinos e o Borremonde para matar aqui Tá, tá ótimo Vamos colocar ela aqui Ela está com o dragão agora Então vai ser muito útil ali na batalha do muro O Johan eu não tirei ele da Da cavalaria dele Porque eu vou usar ele no portão mesmo Com vocês, canhões, fica aqui Na verdade fica aqui mesmo Porque senão vocês vão tomar mais tiro do que necessário E aqui tem aquela maldita pedra na real Então não dá para atacar por aqui Vamos atacar desse lado aqui mesmo, lado esquerdo Coloca os canhões aqui Falei, a batalha de cerca A maior defesa da batalha de cerca É colocar as pedras no muro assim Você fica aqui Trolls fiquem aqui Johan aqui Vocês aqui Salteadores aqui Vocês vão tentar quebrar o portão para mim depois Vocês espera aqui Vocês aqui Comecemos Pause Vem para cá Vem aqui Na verdade vem aqui Vem aqui Aí você pode vir aqui em cima de um dos arqueiros deles Vamos dar E os salteadores aqui Vamos quebrar o portão Agora Para distrair os arqueiros deles Atirando em vocês Eu imagino que vocês aglomeraram muita gente aí né Mas por enquanto vocês estão se mexendo muito Conseguem atirar lá dentro os escudeiros da infantaria então por favor Toma bafurada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos aí batendo no... Eita pelo que é isso? Exílio? Quem está conjurando exílio? Caraca esse cara aqui consegue conjurar exílio mano Vocês são muito grandes não dá para ficar lutando com vocês Caraca Caraca que paladino é esse mano? Eu quero que você congelar exílio cara Muito bom Regaçou meu exército Regaçou tanto que o bug da escada até continuou aqui Cavaleiro Verde Cavaleiro Verde Você não estava aqui? Não falou a batalha que você ia aparecer aqui Ó, está me trolando em jogo Tá, vamos ali agora se aproximar do portão para ajudar a quebrar essa aí né A gente vai precisar bater bastante ali Tirando aqueles cavaleiros ali dentro também ó Homem de arma e de escudo Bom, já que você jogou exílio em mim Nada mais justo do eu devolver a magia na mesma proporção né Só que no caso de luz eu te mando as trevas Pena que minha magia é cega Mas eu não vou nem muito para frente, vou atacar daqui mesmo Bom, todos vocês aqui vão ser o grupo 1 Vamo lá, um quebrados pontinhos Agora é o tempo! O Senhor! Tem mais sopro pra usar, em quem eu usaria? Tem uns escudeiros da infantaria lá atrás ainda. Borre um monte, tá numa montaria alada. Então não é bom eu ficar voando dando mole. Tem que esperar ele pousar. Bom, o portão quebrou. Entremos. Esse paladino é bravo. O cara manda muita magia. Vem um surdo psicótico aqui. Isso ai canhão, vai pra cima mesmo. Falta colocar vocês no grupo. Ai meu filho, usa os negócios pra você ter bônus no ataque e você não ataca? Aê! Bom canhão, vamos entrar aqui vai. Já que você decidiu avançar. Vamos entrar aqui e você atira na galera que estiver na nossa frente aqui. Vamos precisar pressionar esses arqueiros aqui gente. Na real, vem aqui ó. Dá uma pressionada aqui. Ih, vai ficar fora de controle pra cima. Minha filha, o que aconteceu? Oxi! Ficou louca. Subiu a cabeça aqui. Muito poder. Oh, acordou. Sobe aqui. Vem ajudar aqui a enfrentar o... O Cavaleiro Verde ta vindo ai. O Chatonildo. Oh, Johan vem enfrentar aqui os Cavaleiros do Reino. Um segundo. Aí vocês agora vem aqui e flanqueia os Cavaleiros do Reino que estão perdidas na formação. Tá, o cano dos infernos tá quase conseguindo entrar aqui, excelente Pega pela lateral esse cavalo do reino ali Que sem dar investido eles não vão ser fatal pra vocês não Dá um zoom aqui, dá uma olhada na batalha Escatiz do cavaleiro verde que vai ser difícil Não é que o ousadia e alegria conseguiu descer só pra atacar o canhão velho Cara, eu achei que ele tinha corrido essa praga Olha pra cima dele velho O cara só via atrapalhar o canhão Volta pra cá, continue empurrando isso ai Vai Ataca ali gente, esses aqueles que estão aqui uma roupa atiando em vocês Aparecer a caveirinha a gente volta Tá, agora pega esse grupo aqui Agora esse daqui Levanta a voa aqui que eu preciso do seu sopro ali Vai deixar aqui o... ai, surto psicótico Sempre os melhores momentos pra pegar surto psicótico O que mais tem ai? Fidalguinhos Mais cavaleiros do reino Mais dois grupos de cavaleiros do reino Não, mais três Ah, isso aqui é antes Tá, canhões, podem atirar na galera que tá vindo ali ó Cavaleiro verde morreu aparentemente Menos um BO pra resolver Menos um BO pra resolver Você que tá quase sem vida volta aqui Você também Eles vieram cheio de vontade pra atacar a gente Vai pra atacar eles então eles querem lutar Vаботar Vão lutar Vão lutar Vão lutar Vão lutar Vão lutar Vão lutar A gente vai tentar fazer todos eles aparecerem nessa linha aqui pra gente usar... ...o canhão O canhão O canhão Vamos tentar mirar agora, os cavalos do reino estão lá dentro, vamos tentar atrair eles para cá O boy e o monge está vindo aí, se o boy e o monge deve se jogar aqui no meio, isso é uma maravilha Todo mundo no boy e o monge Salteadores, se eles se machucaram muito já, sai daí Melhor tirar a armadura do boy e o monge Perdi uma carruagem ali Agora sim, eles mandaram todo mundo Agora é hora de debuff Debuff junto com o sopro, vamos lá Por que eles já desistiram? É muita coisa né boy e monge para você Até para o mata feras ver um troll desse tamanho aqui, acho que deve ser assustador Só quero continuar esperando o terror mais um pouquinho aqui né velho Caraca que tiro, bom enfim Ok, perdemos só uma quantidade de salteadores aqui Vamos devastar, eu acho Se bem que seria interessante começar a espalhar a corrupção aqui também Então não, vou culpar mesmo O matador de duques, talvez ele deveria ter escolhido a vida de um ermitão, cavaleiro ao invés disso Derrotou o boy e monge, mata feras Moros contra a grande mais 15 quando lutar contra o império e Bretonha E o alcance de reforço aumentou em 20% Ok, vamos colocar aqui agora para ela Força monstruosa E aqui pode colocar a mesma coisa Guarnição Dinheiro, não tem presença militar ali Então eles não tem nenhum exército aqui Vamos colocar aqui, deixa eu ver Pode ser o salteador aqui mesmo Eu queria muito pegar esse campeão de corna aqui Mas como eu disse eles são rivais né Então... Acho que não ficaria muito legal Mas um exército só de norsicano, faria sentido Eu vou colocar um só para a gente dar uma olha como é que eles são Quer dizer, eu vou tentar recrutar né Porque provavelmente alguém vai vir de gracinha tentar pegar aqui Realmingard Enquanto eu estou... Enquanto eu estou aqui recrutando Vamos ver né Se der tempo, ótimo Se não der, paciência É galera, se você não bater na rebelião acho que ela vai bater em você Só uma dica assim Nagarond Desconfederou o Culto do Prazer Culto do Prazer que deveria ter sido minha vassala lá em Nagarond Faria todo o sentido né Mas... Foram confederados Só se eu liberar eles lá e... Eu vou chamar em vassala depois Já que o Culto do Prazer também é beneficiado por corrupção do caos é ótimo Terem eles como vassalo Safra provavelmente vai tentar colonizar o portão que eu devastei ali Esses elfos não podem ver um portão que já querem lá ocupar Exalce Veja A CIDADE NO BRASIL Espero que meu vassalo aí não voa pra essa invasão de Goblins da Noite A gente não tá em guerra com eles ainda, mas vai saber né Aliança militar, lógico que não né meu querido Posso ter que chamar minha vassala na Bretonha pra me servir aí, já que você só tem uma cidade mesmo Quantos altares em favor de Slanesh aí que eu estou vendo, tem uns pra Nurgle também, os verdinho Então é muito legal essa visão de só Portal do Caos e Totem Quando você tá do lado dessas facções no caso né, quando você não tá é horrível A CIDADE NO BRASIL A Avalorne voltou aí aparentemente Me pergunto se a rebelião atacou a Alerion, porque não mostrou pra mim Não atacou, mas deveria ter atacado Tá com a Avalorne, por que não? Ué Bom, continuemos aqui, vamos pra Torcetai agora Não é porque ele tá recrutando que eu vou parar ali atrás Vou pegar também Chegando em Lottery aí hein Tyrion Só pra evitar dele ficar pegando as dedos de volta assim, tem que botar a guarnição no máximo possível Tá, no momento ninguém vai tentar pegar aqui Possivelmente o Volkmar pode tentar atacar a Helmgarth Só pra dar uma assustada nele, eu vou colocar um Vou colocar você aí, de novo Só pra dar uma assustada nele E ele não querer vir Ele tem 7, aí eu tenho 7 aqui, não tá recrutando nada Mas no próximo turno já vai ter guarnição ali, então não precisa me preocupar Só tem uma cidade aí meu querido É, então acho que você vai me servir hein Só acho Já temos nossos Trolls de fogo aí, então vamos Vir aqui em direção aos vampiros agora Vamos trocar aquela corrupção vampírica Por corrupção do caos Os orcs pegaram a vista inteira de Whistland aqui Bizarro, eu nunca vi Lothortinha pegando o cara que Zifflin Doideira E com o exército bom ainda aparentemente O Tyrion veio defender a bigora do Val Percebeu que tá chegando a corrupção né Sentiu o cheirinho da corrupção no ar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acesse as tropas aqui, não obrigado. Se eu estivesse perto da cidade lá do Veneno Negro eu até transformaria eles em vassalos também, mas no momento estou meio longe. Mas na próxima onda da invasão lá que vai vir os hobgoblins, que já com aquela facção dos servos do caos, aí eles já são meu vassalos, então super de boa. Vamos ter duas ondas de vassalos aí, uma de hobgoblins e uma de anões do caos. Estão praticamente amassando o terreno para eles virem amassar o resto. Vai perder cara que cadre aí, o Ivermei, faz favor. Eu vou até ocupar essas regiões ali dos vampiros, porque senão eles vão querer ocupar e não vão conseguir saber lidar com a corrupção e as facções vão voltar. Então eu vou ocupar as regiões para deixar a corrupção do caos lá com guarnição ferrada. E aí Para passar por aí E aí Um E aí Mas E aí E aí É E aí E aí A rebelião veio atacar a cidade, ao invés de atacar os elfos, que está mais perto que a cidade. Ok, engenheiro, ah rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Reduziu o custo de construção e a renda gerada por elas aumentou. A alma da condenação, canhão dos infernos, distorcendo as leis da natureza, energias preternaturais do caos dão a este canhão dos infernos uma cadência de tiro incrivelmente rápida e projéteis ainda mais mortais. Aquilo ali vai apesar do Sigvald com certeza. Então Sigvald, vamos colocar, esse aqui para ver o tempo de recarga dos canhões seria bom. Ahn, para a cavalaria, não, pega esse aqui, do santo tempo de recarga pro canhão. E aí eu vou tirar um desses salteadores, vamos recrutar esse canhão aqui. E nesse canhão dos infernos do agimento renomado aqui, que já tinham mandado uma sugestão quando eu pegasse ele, o nome dele vai ser os olhos do caos. Então, muito obrigado aí pela sugestão. É, tá, eu posso atacar o tiro aqui de boa, não tem guarnição, ele tá em marcha, então ele vai ter sérios problemas de defender esse aqui. Então vamos lá incomodar ele. Vamos lá aproveitar e ver esse dragão no campo de batalha aqui, que eu ainda não tive chance, né. Vamos lá. Ok, vamos atacar daqui mesmo, porque aí eu posso acertar com o canhão lá no meio da cidade. Então o canhão fica aqui. Vamos dar uma olhada aí nas infantarias novas. Eu vou começar primeiro com os caras de Slanesh aqui, porque eles são mega rápidos pra chegar no muro, né. Então é perfeito pra eles, enquanto é atacar os arqueiros. Você espera aqui, você aqui pra quebrar lá o portão pra mim. Se bem que você já pode começar aqui já e correr pra lá, que eu acho que dá tempo. Antes eles puxarem pelo menos duas saraivadas em você. Vocês ficam aqui, aqui, aqui. Esse segmento renomado aqui eu acho que a gente não olhou ainda, não sei. E quem mais tá aqui, você pode cair. Tá, esse dragão aqui, o que ele tem demais? Bom, não sei. Sei que parece um dragão com uma aparência de caos, realmente. Eu não sei se existia eu mesmo, esse Skulex o Grande aqui. Mas agora existe o nosso exército. Então, começa, pausa, vocês correm pra cá. Vem pra cá, Sigvold vem pra cá. Vocês aqui, vocês aqui. Vocês podem mirar na guarda-maria que tá lá dentro. Vai ser sucesso, vamos lá. Então, uma saraivada, quase metade da vida. Mas ainda não vai dar tempo de dar uma segunda. Vocês podem subir todos aí. Vocês vêm ajudar a quebrar o portão aqui. E hoje metendo no mato que eu acho que a gente não tinha olhado ainda. Tá aqui, pra quem tava curiosidade, como é que eles são. Basicamente, um dos Skulex com a armadura mais escura. O que que você tá acertando a torre, mano? Pega a guarda-maria que tá lá atrás, então. Bug da escada, não pode. Bug da escada. Dá pra fazer um compilado de 20 mil minutos de bug da escada nesse canal. Vamos lá, Sigvold. Vamos ver se você vai perder vida nessa batalha. Sua vida total é 3915. Vamos ver como é que ela vai estar perto do fim. Se eu lembrar de olhar. Chegando aqui no muro já. Chega aqui você. Dá uma bafurada naquela galera ali, ó. Bafurada, bafurada. Tá quase do lado deles, é bafurada não? Agora vai. Pega eles aí. Ainda 3.915, hein, Sigvold. Só as horrorosas chapinha feia. Sigvold, bate. Para de ficar deslizando pro lado. Obrigado. Opa, eu cliquei no outro monitor sem querer. Nergos Glory. Quem falou isso? Vai morrer. Vem pra cá, dragão. Solta uma bafurada de ladinho deles aqui, que é o dano máximo que dá pra dar. Nossa, mas foi muito longe isso, velho. Pegou até nos meus. Eu achei até que ele tinha errado. Pegou muito nos meus, velho. Arrebentou os escolhidos ali. Ignorem o Tyrion. Vocês vão pra cima dele. Vocês também. Ainda 3.915. E agora é nosso tempo. Vai se derrubar. Nosso jogo é meu! Estamos chegando no centro da cidade... Acabou, Tyrion... Perdi 115 de vida, vai arredondando para baixo, mas está recuperando. Enquanto a liderança dele estiver alta, ele fica enchendo vida. Então, ele é imortal. Ok, não machucamos quase nada do nosso exército aqui e eu vou ocupar essa região aqui também. Para não vir ninguém aqui tomar de volta. Ultman sem defesa, agora que o maior guerreiro dos guerreiros Azur morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Derrotou Tyrion, ataque corpo a corpo mais dois para o exército todo, nível dos recrutos mais um para todas as unidades. Especialista em cerco, venham homens, para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok, vamos construir aqui em Bigorna do Val, esse daqui e esse daqui. Sucesso! E agora temos só Lothern ao nosso alcance. Tudo bem que ainda tem umas facções ali que podem acabar refazendo tudo que eu devastei, né? Mas, ainda assim, a gente devastou muito para o Val, ele atrapalhou muito a economia deles. Então, mesmo que eles façam isso, eles não vão recuperar 100% que eles tinham. Se eu usar marcha, eu provavelmente vou ficar vulnerável para essa galera aqui, né? O ideal seria vir por baixo aqui mesmo. O exército em Pohoff está lá longe, né? Então, vamos se aproximar mais ainda. Só para ter certeza que eu vou alcançar na próxima parte dessa região. Tá, com isso a gente passa o turno. A Leryl ainda não decidiu o que ela quer fazer. Se ela quer me atacar, ela está indecisa. Enquanto isso, Lothern está sendo queimado, ela ataca essa. Nagarif está expandindo ainda. A Safra pegou a crássia. O que você quer, é o diril? O que você quer? Eu diril? Imagino que eu já tenha guarnição em Pico Branco? Tá Pico Branco? Mas acho que eu até já disse nessa campanha Mas eu queria muito assim Que eles adicionassem logo Os senhores dos anões do caos Pra jogar aqui na facção Dos guerreiros do caos Porque já tem as unidades Só falta colocar os senhores aí Na batalha customizada já tem os senhores Só que ainda não colocaram na campanha Que estão com o plano de fazer Uma facção separada Dos guerreiros do caos Só pros anões do caos Só que esse projeto já tem um tempo que tá rolando Nem se estão fazendo ainda Então eu não sei se eu ainda boto muita fé Que vai rolar Iria muito, mas Mas seria muito legal ter E aí E aí Essa facção aí que está com o Trogue está meio devagar Rebeliões para matar Só espolhos de graça para a gente Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui Se tem presente nas regiões, acompanhando também das construções, mesma coisa Tá, se falta fazer a batalha consigo hoje aqui né Deixa eu confirmar se eu tenho guarnição aqui no Pico Branco Tenho, e eles não tem nem exército para brigar comigo Então não sei o que eles querem aqui não Talvez atacar Thor Setai, mas até eles chegarem aqui a guarnição está pronta E até eles chegarem em Bigorna do Val a guarnição também está pronta Então, vamos focar aqui em derrubar a Lothurn Caradrian, e aí Caradrian, tudo bem meu querido? Bom, aí já terminou de construir né A guarnição em Helmengard, excelente Eu vou ter que substituir você para... Na verdade faz o seguinte, eu vim aqui para Helmengard Você fica aqui defendendo para mim aqui Monte Forte Tá aqui agora vamos atacar aqui o Forte, começar a espalhar a corrupção do caos para essa galera aqui Não acharam que eu tinha esquecido de você não, não é tempo off Espero que não Acho que eu vou trocar essa galera aqui Deixa eu ver por o que Tem aqui a guarda infernal de escudo Acho que eu vou pegar o seguinte, pega isso aqui Pega isso aqui, pronto, duas guardas infernal aí para o exército Vai ficar ainda mais forte do que já está Para você, coloca a evasão Jotun Jotun O que eu vou fazer com você, meu querido? Vai atacar umas unidades aqui, vai Sucesso, olha só, fracassado, mano Quem diria Pois é, tal coisa é impossível, igual o cara falou ali Fracassado, eu me dei um sucesso Só se for sucesso crítico para a gente acreditar mesmo Se ele tirar sucesso crítico uma hora, aí eu tiro esse nome dele, senão ele vai ficar com o nome A Lery vai atacar a gente Por favor Poderia até defender, minha filha, mas estou preocupado mais em pegar essa cidade lá de trás Como é que tem passarinho, velho? Eu espalhei corrupção aí Os passarinhos deviam estar, sei lá, gritando de dor e agonia de corrupção do caos na região Acho que devia aparecer o Sigval na diplomacia Devia aparecer o senhor que está jogando no momento, né? Não dá sentido aparecer o Ark, eu nem estou usando ele Tudo bem que ele ia escolher o Eterno e tal Mas aparece a facção que, o líder que eu estou jogando, no caso Oxi Caraca, o Marissa atacou com um exército que não tinha nada e ganhou Que? Ah, é porque ele tem batalha relâmpago Tá, entendi É porque, caramba, tinha um exército inteiro ali, guarnição Ele atacou um exército do lado da cidade e sobreviveu Tudo bem que ele se matou fazendo isso, mas... O Tempo Hove vai voltar para proteger a cidade ou não vai deixar para mim pegar o Castelo Tempo Hove também? Vamos ver Ou vai pedir paz? Mas nem mostrou o que eles fizeram, então eles estão parados ainda Poxa, vassalos... Poxa, vassalos... Poxa, vassalos... A galera de Norsk aí tá dando uma fraquejada, né, velho? Cadê os exércitos? Os cheios que eles tinham Aí o Fausto, Zika, isso aí, mano Os caras tinham um monte de exército cheio, agora pode estar com preguiça de montar exército E minha voz sumiu por um tempo, vamos ver porquê Tô igual o nosso querido ex-presidente Quando foi dar palestra lá e reclamou da pastilha Eu preciso de uma pastilha Se você não sabe o que eu tô falando, coloca no YouTube, Michel Temer na pastilha Me agradece depois O nome do vídeo provavelmente é O momento que demônio sai do corpo de Michel Temer, acho que é assim Aí ele tá lá e a voz dele sai Ele precisa de uma pastilha Tá vivo ainda? Caramba! Tecnologia pesquisada Aquilidade sobrenatural Os guerreiros do caos foram trocados pelo caos Recebendo habilidades marciais que estão além do homem comum Agora Liderança mais 5 Não, a liderança dele já é alta Põe esse aqui que melhora as crias do caos, trolls e objetos Um homem aqui destruiu o Volkmar Que não era nem pra ter voltado Então só matarei É bom que eu ganhei o atributo dele, né? Então Vamos ocupar Severamente morto Nem mesmo as bênçãos de todas as crenças do velho mundo pode fazer frente a um exército superior Derrotou o Volkmar Severo Defesa corpo a corpo mais 3 para a unidade de infantaria corpo a corpo Ataque corpo a corpo mais 3 para a infantaria de corpo a corpo Bandeira do olho morto Essa bandeira tem pupilas Hã? Essa bandeira de um olho sem pupilas Não Essa bandeira mostra a visão de um olho sem pupilas Que causa atributo de cegueira aqui Quando você bate O Império foi destruído de novo Que não era nem pra ter voltado, né? Eu vou botar um senhor aqui só pra colonizar ele pra mim outdoor Pra entregar pra algum Algum vassalo North Khan aí que queira Vamos atacar com as unidades do Manfred aqui É... Coloca atacar a guarnição Vem aqui pra caçar o tempo off Seguimos Não sobrará nada aqui Não sobrará nada aqui Não sobrará nada aqui Bom, redução de manutenção aqui seria muito útil Só que eu também posso juntar aqui pra pegar mais 10% Em vez de pegar só... 5% no caso Então é melhor Coloca reservas mágicas Ok... Bom... Eu tive que dar um microcorte que parou um caminhão na frente de casa aqui Sei lá pra quê Normalmente é porque ele tá entalado Mas acho que ele tá fazendo descarregamento Ahn... Sigvald Não te mexer nesse turno ainda, né? Então vamos atacar a Lotrin aqui Ó... Nem precisar lutar Vamos subjugar Eu acho que tem uma facção que eu consigo libertar aqui Que é a... Flagela de Kayne, né? Então talvez eu consiga chamar eles em vassalo aqui Testar É... Perdição revelada É dito é que a Guarda Fênix recebe uma visão de sua... Morte... Do próprio Azurian Se sim... Certamente eles não prepararam o capitão para sua perdição Derrotou o Karadgan Resistência a fogo 50% Possibilita ataques de fogo Gema de Veneno de Dragão A Gema de Veneno de Dragão A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário Herargon Drax A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava Estatelou-se sobre a sala de altar dos Raffles na hora da ceia Tá... Vamos colocar aqui... Mais liderança Que ai ninguém vai correr mesmo no combate Se a gente combate essa Gema de Veneno de Dragão com outro negócio ali que dá... Com o atributo que a gente ganhou agora, né? A gente fica rico Ou, fica rico não A gente fica imune a ataques de fogo basicamente Bom, aqui dá 200 de renda, muito bom Tá, o resto de vocês já se mexeu, né? Então só passar o turno mesmo Assim que a guarnição ficar pronta aqui a gente pode atacar de boa aqui com os vampiros Tempohoff já morreu basicamente Peço até desculpas ai pelos latidos de cachorro que vocês provavelmente ouviram de fundo Porque... Provavelmente o caminhão que tava entalado que eu acabei de falar Ele tava subindo e esse cachorro fica maluco Caminhão, carteiro... Não tem cachorro que se segure diante de tal provocação Como eu disse, mais os caminhão subindo e esse cachorro é maluco É demais É que pro cachorro parece que todo caminhão é um caminhão de lixo, né? Ah, um caminhão de lixo, caminhão de lixo... Aí fica maluco Helmangorst veio me atacar junto com o Manfred? Hum, análise Eu sei que eu não tenho guarnição Mas eu tenho um exército muito bom E você aparentemente não tem, Manfred Mas vamos lá, eu aceito o desafio Ok, os reforços deles vão vir lá de trás mesmo Então eu vou esperar eles virem até mim Porque afinal a vantagem defensiva é minha Então não tem porque eu ir lá me matar em cima deles, né? Hum... Vamos deixar aqui na linha de frente os anões do caos de escudo Os outros ficam aqui atrás Eu vou organizar mais perto da linha aqui pra não ser flanqueado de graça, né? Já que o jogo não me dá uma cidade pequena A gente tem que fingir que tem muralha aqui Já vamos dar uma olhada nesses troços aí, aguenta aí, gente Guarda Infernal fica aqui Vocês aqui, aqui, aqui O restante todo aqui O restante todo aqui Eita, aqui, aí Beleza, vamos começar aqui Pausa rapidamente Canhões É... Vocês aqui Caramba, aqui Você aqui Você aqui Você atira mais por cima Não persigam ninguém Anões do caos Fiquem aqui 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 Beleza Guarda Infernal agora aqui A outra Guarda Infernal fechando aqui Vocês aqui pra dar um apoio na linha de frente Ragnar Fica aqui Junto com o nosso mago aqui Os goblins ficam aqui Os orcs esperem aqui também Que vocês podem ajudar E é isso Vamos lá, todo mundo pra formação 3, 2, 1 Bora Ah, e os trolls, né? Trolls, linha diferente aqui Que vocês podem ser bem úteis Bom, a Guarda Infernal é essa galera aqui mais armadurada aqui, ó Esse aqui E aqui temos os trolls de lava Bem legais Adoro trolls Vocês já sabem Vamos lá Só o caos mesmo pra unir Tanta raça diferente numa única facção, né? Anões, caos, orcs Sensacional Só faltou ter elfos do caos Esses aqui são os elfos negros no caso, né? Alguns Vamos acelerar aqui enquanto a galera monta Senão a gente vai demorar uma vida, né? Bom, Manfred vai ser chatinho de matar Chatinha, porém não impossível Algum ano da vida deles eles chegam aqui, fica tranquilo Pode ir mais pra trás aqui, porque você vai ficar aqui na retaguarda E podem vir Bom, um deles já tá sendo corajoso aqui e vindo com tudo pra cima, hein? Ele tá tomando um missile na cara aí Quem tá na frente é o Manfred Manfred, ele tem guarda da tumba Aqui no caso é... Essa daqui e essa daqui, mira nela Ragnar... Pode brigar com o Manfred aí Jogar algum debuff nele No quesito artilharia ninguém ganha dos anões do caos, nem os skavens Então meu amigo, desista Ninguém ganha dos anões do caos de artilharia, cara Tá, volta pra formação Manfred tá até agora aqui brincando com a gente Vem aqui pegar esses horrores da cripta Vem dar uma força aqui, goblins Vem lá Os cavaleiros nicos voltaram Manfred correu É o meu senhor que tá apanhando bastante, hein? Manda uma galera aqui pra ajudar ele Porque meu senhor não é lendário, né? O Manfred é Vem aqui Caraca Manda um voo Pega a estaculidade Manda um voo Manda um voo É... não desiste, ele quer pegar de qualquer jeito aqui meus senhores Gente, eu não deixo ele levantar a voo por favor Pega aí o Helmand Gurch Vocês podem atirar aqui agora Temos ali uns alvos muito bons Alfred morreu Mas os vampiros tem aquele bug Que por algum motivo o exército deles Mesmo depois que eles morrem Eles conseguem ficar vivos Não faz sentido nenhum Mas Olha aqui só sobrou Guarda da tumba Tem aqui Tem outra guarda da tumba escondida Não, só zumbis Tem dois atirando na guarda da tumba Eles estão ainda prontos Vamos lá Eles são pequenos Eles lutam com a escondida Nós sabemos Sim, Helmand O seu pensamento está em cima O Ouro está aqui Cuidado aí Acabou a munição de vocês É porque tem alvo na frente Então atira uns zumbis aqui atrás Esse é o Mangor Acho que não morre E derreteram Quero dar um tiro Pô Ah, não deu tempo Acabou O bagulho vai longe Sucesso Definitivamente Esse canhão de magma É muito Muito bom Então Eu com certeza vou pegar Mais uns dois Deles no exército Eu ia pegar aquele Canhão de terremoto Mas compensando A demora Que ele tem para atirar Eu prefiro muito mais Pegar quatro Desse canhão de magma Compensa muito mais Ele dá muito dano É rápido Tiro Perfeito para derrubar a torre Ele é bom em tudo Então o exército do Manfred Só sumiu mesmo Porque ele estava em marcha Agora o do Helm Que derreteu tudo Sobrou um Tem acho que umas duas Três unidades vivas E o Eduardo Continua cavalgando No seu cavalinho Esse bug ainda não foi arrumado Então se você está jogando Com o Marimburgo Eu sugiro que você não Dê uma montaria Para ele Porque senão ele fica Fazendo tipo Use no cavalo E aí E aí Devastaram mais uma cidade dos vampiros ali Muito bem Agora só temos Chivars Hansen Raffen Que eu não sei falar o nome Dereckenhoff E eu acho que é a província de Zulfbor ali Que eles sempre pegam Não vi com quem está Na verdade acho que está com o Gringor aqui nessa campanha E quase sempre quem pega Zulfbor são os vampiros Ok Só matar as rebeliões Bom, a gente vai ganhar dois atributos de uma cajadada só aqui Bandeira da chama eterna Essa bandeira arde com fogo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Possuído já li Saques Sombra gorda destruído Blá Goste ou não goste Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superado Um obstáculo inconveniente e mais superável Agora a gente tem ataque de veneno Amante da lua Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço Derrotou o Manfred von Karsten Desgaste menos 50% de baixas em território vampírico Muito útil, muito obrigado, Manfred Coloca a voz do deus do escuro Ataca aqui Sobrou desse exército Dano de fogo a gente coloca aqui pra guarda infernal de advento renomado Se bem que eu acho que eles já tem, né Dano de magia Então pode dano de fogo também Bom, a cidade de vocês aqui de baixo tá completamente exposta Então eu vou nela primeiro Coloca aqui pra vocês reservas mágicas Nível 5 aqui Quantos turnos demora pra recrutar um canhão de magma? Dois, é, não posso esperar dois turnos agora Mas eu vou trocar esses goblins aqui por um canhão de magma Muito provavelmente Que cara, que unidade boa Eu não ia fazer mais um turno, mas já que eu comecei a fazer Então vou continuar Continuamos aqui construindo o arnissão Aqui eu vou devastar na real Pra gente abrir um portal aqui no meio Sempre útil Pra ver se aparece algum exército pra ajudar aqui no meio do vórtice Liderança de novo aí 130 de liderança Vem aqui atacar a guarda do santo desse lugar Ah, já pegaram ali? Eu ia colonizar pra vocês Mas já que você pegou Então eu não preciso fazer mais nada Ahn, pra você agora O que que eu vou colocar nesse exército? Você já tá com os campeões de cornei, né? Que a gente não conseguiu olhar ainda Posso matar essa galera aqui Ou subir aqui e atacar a gorcel, né? E o heart Ainda falta dois turnos pra gente conseguir Construir a guarnição Não sei, consegui pra você agora Feiticeiro eu já tenho Que é ela, no caso Então eu construí uma coisa que dê renda Seria mais útil Deixa eu ver se aqui que dá renda Mesmo eu não tendo cavaleiro do caos Então onde que tá saqueando aqui É a Artois Que apareceu Tá em Montfort Então eles tão bem na divisa ali, basicamente Eu vou ter que mandar meus vassalos aí Comodar Marenburg aqui Pra machucar os exércitos deles Inclusive eu vou dar um presentinho pra eles Então vamos lá Começando aqui Por vocês Então um presentinho Do seu queridíssimo senhor Trinta demais Próximo a ganhar presentinhos Sarl Só tem um povoado? Não, então não Você tem três Calma aí Eita Como é isso? Deixa eu pegar seu Seu presentinho aqui Bar Soling tem duas Uma, duas Tá, agora aqui pro Oi Verme Não, não é pro Oi, não Pode ser pra você mesmo Pronto Tá aí Todo mundo ganhou dinheirinho Todo mundo feliz Sobrou 30 mil pra mim ainda Então vamos passar o tour Mais uma vez O 520 CA Por hoje Bom, já dei um belo De um dinheiro pra eles aí Pra eles aproveitar Eu só não quero Ficar sem nada Então por isso que eu parei No 30 mil Porque vai que por alguma Emergência Minha renda caia muito E aí Eu fico com a renda O tesouro negativo Depois E aí Não consigo bancar Nenhum exército A linha de defesa Não, obrigado Venha Edward Van der Kroll Montada em seu cavalo Fazendo posição T Você não é páreo Para a Eamófano Aí meu vassal Dormiu no ponto Perata Perata Risterlos Aparentemente você morreu Pro meu vassalo Ork Agora Que você veio até aqui Eu e vermelho Tá com o exército Cheio ali Um dos exércitos Cheios dele saiu Isso é ótimo Pra mim Eu atacar ali Maremburgo Em paz Poxa velho Pra vocês terem atacado O exército Estava em marcha Ali Não pegar a cidade Mano Tem que Porrof Estar com cidade Aonde ainda Cara Onde cara Quer atacar Meu vassalo Vamos lá Vamos lá Tenta a sorte Qualquer pessoa Que declara Que era meu vassalo Aqui Estou participando Não ligo não Essa é a parte boa De jogar com o Carlos Você não precisa se portar Com as coisas De forma assim Confiabilidade Pra que Só ter que atacar Todo mundo Já era Por favor Façam algo de útil Nessa Outdoor Pra vocês Recrutar Para o pessoal Que era o meu vassalo E o meu vassalo Amor A ver Esas E o meu vassalo Que era o meu vassalo Que era o meu vassalo Mais rebeliões pra matar Poxa, perderam a Engrádia ali, hein, mano Pelo menos foi mais rebelião do caos Aonde quis leve Severo, perfeito, meu senhor Pô, respeito sem banho de taciturnos Ok, é... Sigvold Então, gente, vou encerrar essa parte por aqui Que o vídeo já tá grande Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito por algum motivo Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Sigvold E falou! Tchau! Tchau!